Ontem eu assisti Five Nights at Threads, novo filme de terror que estreou nos cinemas no dia 26 de outubro e que é a adaptação de uma coleção de jogos de videogame que inclusive gerou livros, enfim, uma espécie de terror infantil juvenil que agora chega às telonas. Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, e vamos conversar um pouquinho sobre o que eu achei dessa obra. Mas antes, se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita, dê essa força pra ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, porque o like faz com que mais pessoas conheçam o canal, o YouTube entende. Quanto mais like o vídeo tiver, mais vocês gostaram e automaticamente ele indica o vídeo para mais pessoas. Além disso, comente, compartilhe e etc. E se você gosta de literatura, fantasia, suspense policial e terror mais especificamente, dê uma olhada nos meus livros, eu sou escritor, o link tá na descrição. Aqui em Five Nights at Threads, a gente vai acompanhar a história de um jovem, né, a do jovem, digamos assim, adulto, mas jovem ainda, uns 22 anos, 23 anos, que é o Mike. O Mike, ele tem problemas com insônia, ele toma remédios periodicamente pra dormir, além do fato de ele ter cuidado a sua irmã mais nova, a Abby, de maneira sozinha, porque os pais faleceram. Ele acaba pulando de emprego pra emprego, não se mantém instável em nenhum lugar, até que, em certo momento, ele vai arrumar um emprego como segurança de um lugar que já está fechado, que é exatamente o Threads, que é basicamente uma lanchonete que no passado foi muito popular, mas que acabou, né, digamos assim, indo à falência, ficando abandonada, só que o dono, né, o proprietário não abre mão do local, contratando então segurança pra ficar lá durante a noite. O que ele vai descobrir, aos poucos, é que aquele local, mais especificamente, né, as criaturas que ambientam aquele local possuem vida própria, que de início são animais ali, ursos, patos, etc., animatrônicos, aos poucos começam a ganhar vida, se mover e, obviamente, causar o terror. Mas, para além disso, o que tudo isso tem a ver com o passado do Mike, em relação também com a Abby, a irmã dele, e também com o fato dele ter insônia, não conseguir dormir, e também com os sonhos que ele tem direto, né, direto, digamos assim, ele sempre sonha a mesma coisa, o que que tudo isso se conecta? Como que tudo isso está envolvido? Mas aí eu vou deixar pra vocês assistirem, descobrindo por conta própria. Bom, aqui a gente tem um filme que ele é pra ser assistido de forma despretensiosa, e pra falar a verdade, o filme tem consciência disso, e isso é excelente. Ele não se leva a sério, não é que ele tenta fazer chacota ou algo do tipo, mas ele é aquele tipo de filme que é aquele terror mais bobinho, mais gostosinho de acompanhar, ele não quer ser um slasher, super violento. Eu até acho que, eventualmente, podia ter tido um pouco mais de violência no filme, teria caído bem pra ele, um sanguezinho mais ali, uma cena um pouco mais a colar. Só que eu entendo também que isso aqui foi uma questão de classificação indicativa, o filme queria pegar bastante o público infantil juvenil, né, o público mais jovem, 13, 14, 15 anos, então evitar esse tipo de cena mais pesada ajuda, né, na classificação indicativa do cinema. Para além disso, o filme tem um background interessante, eu não conheço, né, os jogos, mas eu adoro videogames, nunca joguei nenhum dos jogos da franquia, não conheço a história a fundo, os livros tão pouco, então eu fui muito cru, digamos assim, pra assistir o filme, então eu achei bem interessante essa questão, né, da insônia, do Mike, o seu passado, a relação que ele teve, né, né, com seus pais, como que ele perdeu os pais, como que tudo isso se conecta com esse local, né, o Fred's, as cinco noites que ele vai passar lá, como que isso se conecta com o fato daquelas criaturas animatrônicas estariam em vida própria, enfim, tudo isso ali eu achei bem construído. Nada que, meu Deus, que roteiro digno de Oscar ou algo do tipo, mas deu pra ver que, pelo menos na construção, não foram preguiçosos. Pode ter tido uma preguiça, um desleixo nas conclusões. Algumas resoluções são fáceis demais, rápidas demais, e que acabam frustrando um pouquinho. Em relação à atuação, o filme tá bem, nenhuma atuação que nossa, que realça os olhos, ou que seja um destaque muito grande, mas, no geral, todo mundo ali tá entregando bons papéis, e, para além disso, a gente tem uma boa caracterização, uma boa ambientação de tudo ali que envolve aquele local, os robôs gigantes, robôs gigantes assim, né, maiores que um ser humano normal, animatrônicos. São bem construídos, bem representados, o filme não abusa de efeitos especiais, então, no geral, eu gostei nesse sentido. O filme acaba entregando exatamente o que ele propõe, que é um terror um pouco mais, né, leve, pra não ser levado tão a sério, com uma historiezinha bem construída, que peca um pouco nas suas resoluções, mas que, no final das contas, entrega o que promete, que é entretenimento. Então, se você for assistir, vá assistir sem muita expectativa, que, possivelmente, você vá gostar, sim. Claro, tô dizendo isso com base, né, no fato de que eu não conheço os jogos. Talvez quem conhece os jogos tenha uma outra percepção. Mas, como acho que boa parte do público talvez vá assistir exatamente como foi o meu caso, de não ter contato nenhum com a obra antes. Fica aqui essa indicação. Sem muitas expectativas, vá só pra se divertir, vê um terror infantil juvenil, não aquele terror que vai ficar te dando susto, terror psicológico, ou do tipo. Vale a pena, bem divertido, filme gostosinho de assistir. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fique bem. Até a próxima e tchau, tchau.